é diretamente de marylin para vocês aqui ó é o mdm cassino e leon harbour e ontem choveu tanto não dá para ver nada vou ter que voltar lá para ele ver ali olha a casa branca olha ali o monumento tá vendo essa pontinha ali e aqui ó é porque que eu não tô vendo a minha mão e ali ó e ai meu dedo aqui aqui vou mostrar para vocês o monumento e aqui ó e a casa branca tá por aqui é muito legal vou mostrar no banheiro olha que hotel legal tá bagunça agora né a gente já bagunçou tudo eles votaram a gente não numa suíte pelo mesmo preço e bacana aqui no sol tá saindo agora e isso aqui né e aí nós vamos atravessar de barco para o Washington é tudo digital vou nem mostrar minha cara né porque eu acordei agora com cabelo durinho de moça e acho que aqui é uma série que tá bom e ele e aí e ano